É galera, o videozinho de MySummerCard de hoje vai começar diferente hein mano, cê é louco mano, cê é doido, hoje vamos fazer o Rally em primeira pessoa, o bagulho vai ser doido mesmo, só bora. Salve pessoal mano, tamo hoje aqui no MySummerCard pra fazer aí a primeira etapa do Rally galera, e manos, como de costume vou fazer em primeira pessoa aí, tô pegando a mania né, de fazer em primeira pessoa, porque mano, é da hora demais galera. Vamos lá galera, eu dei uma ajeitada no meu pedal do G29, vamos ver como é que ficou essa belezura, prestem atenção aqui ó, onde mostra o forte feedback do jogo galera ó, vamos lá ó, vamos pisar aqui na embreagem, tome galera, olha que embreagem precisa, hashtag WD melhor que limpa contato hein mano. Ó, vamos lá pisar agora no acelerador, eita poxa ó, ó, dale, nossa mano, agora sim hein, vamos pisar no freio galera, tome, ó, caraca galera, tá muito bom mesmo mano, olha galera, é agora mano, agora não tem mais motivo pra deixar morrer o Satsuma, se eu deixar morrer, pode falar que eu comprei minha carta galera, na moral mano, só que o forte feedback do jogo tá meio bugado, não gostei cara ó, tá meio, duro pra caramba o volante, não é assim que tem que ser galera, deixa eu dar uma resetada aqui nisso daí. Se tem uma coisa que eu sou chato é com o forte feedback, ainda mais quando é pra fazer o rali, tá ligado? Bem galera, agora tá arrumadinho, agora tá arrumadinho, agora tá uma delícia, e eu já deixei a moto morrer, a culpa não é do volante hein galera, a culpa é minha mano, ó. Primeirinha, tá louco, tá mó perfeito aqui a calibragem velho, eu não posso deixar a moto morrer não velho, tá louco, vamos beber uma aguinha aqui galera, porque o rali vai dar sede demais mano, tem que tomar cuidado aqui com o fio do meu microfone mano, pra não dar B.O. Já pensou, perde o som, o áudio da minha voz mano, no meio da gravação, será que vai dar pra me beber água aqui da moto? Não vai nada, vou tentar hein galera, tem que liga. Ó, tô com a boca aqui, vamos tentar. Não vai nada, ah, seria bom se desse hein, vamos lá mano, vamos beber água que nem gente aqui. E galera, é, dá aquela fortalecida no vídeo, deixando o seu like mano, que ajuda demais aí o canal. E se você for novo aí mano, e gostar desse vídeo, se inscreva para mais mano, que o vídeo vai ser top demais hoje, isso é louco. Vamos lá mano. Rumo do carro aí. Oh meu Deus, lado errado da moto. Bora galera. Mano, tá muito boa a embreagem, sério. Arrumei com o WD, velho, ficou liso o bagulho. Meu Deus, eu sou muito louco, eu tô indo pra igreja. Isso que dá mano, eu tô olhando mais pro chão do que pra pista. Ha ha ha. Bora fi. Cadê o Satsuma? Meu Deus, galera, cadê o meu carro? Medo, medo galera. Será que tá no posto, velho? Eu ignorei ele. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver que oração aqui, né galera. Temos tempo ainda pra iniciar o rally. Ah, olha o Satsuma aqui mano. Polo Edition. Só quem assistir o último vídeo vai entender mano. Por que que é a versão polo do Satsuma. Caraca, mano. Cê é louco? Eu pensei que eu tinha perdido meu carro. Eu falei, e agora? Buguei o save. Ha ha. Vamos lá mano. Vamos ligar a máquina aqui mano. Já com o afogador puxado. E galera, eu vou fazer tração dianteira mesmo. Eu sei que no último vídeo eu pedi pra vocês deixarem no comentário qual tração usar. Só que eu tô gravando esse vídeo antes de postar o vídeo anterior, tá ligado? Então, mano, poucas ideias. Vamos tração dianteira mesmo. Originalzinho de fábrica. Deixa eu colocar o capo aqui. Vamos lá rapaziada. Se eu deixar morrer o Satsuma mano. Pode me reportar, pode falar que eu quebrei, que eu comprei a carteira, tá ligado? Ó galera. Ah mano, agora sim dá pra pilotar que nem um carro de verdade galera, ó. Cê é louco? Vamos ver quanto tempo vai ficar assim né rapaziada. Carro tá frio ainda, eu vou esperar uma cota aqui junto do mecânico galera. Que eu não vou com o carro frio não. Vou ser um dos últimos a fazer o rali, né? Não mecânico. Seu tranqueira. Olha aí o Satsuma galera. Bem galera, o carro tá quase na temperatura mano. Já vou abaixar o fogador aqui. Que até a gente dar a largada ele esquenta. Vamos lá mano. Bora fi. Nossa galera, não é a etapa mais juniors hein. É a etapa de... Mano. Aqui os garotos se desen... Oh, se... Não. Os homens se destacam dos garotos. Não sei como é que é que eu posso falar isso. Mas só sei que o inscrito comentou isso mano. Num vídeo de rali meu mano. Vamos lá mano. Vamos lá aqui mano. Agora é a prova de fogo do Satsuma. Não é mais a etapa juniors mano. É a etapa de gente grande galera. É a etapa de gente crescida. Vamos ver como é que a gente vai sair aí hein. Eu tô sentindo que o meu carro tá dando uma soalhada. Mas talvez seja a sua impressão. Deixa eu prender bem aqui meu volante. Meu câmbio. Que eu não quero ele saindo velho. Durante a etapa. Aí bora. Bora. Vamos lá hein rapaziada. Fazendo rali com pneu ruimzão. Vai ter que dar certo. Não vale errar marcha hein. E eu vou ficar quieto aqui mano. Pra. Concentrar no rali. Agora deu ruim. Caraca, galera Ptesasso, fi Vamos de novo, vamos de novo Ainda bem que o checkpoint é ali no... No... No teimo, fi É, galera, agora que eu sei que o carro tá aqui, ó Tranquilão, pessoal Nem precisei dar aquela volta toda de moto Bem, eu não vou nem tomar água, cara Vou simplesmente ligar o carro aqui Vou partir pro rali, galera Vamos botar o capinha, mano Daquele jeito E, ó, galera, o carro tá FWD Eu vou bloquear ele no FWD aqui Tração dianteira Nossa, o bagulho voa longe, hein Vambora, galera Aí, galera, sem deixar o carro morrer, mano Que top Vamos dar uma aquecidinha no carro, tá ligado? Pra ele aquecer rápido, mano Porque... Porque eu não quero fazer com o carro frio, tá ligado? GG Cheguei aqui, mano Vou esperar uma cotinha aqui no carro esquentar Só um pouco Ó, já tá bom, já Já vou tirando o afogador fora Aí, galera Não é a etapa mais juniors, mano É a etapa amador, fi Toma A inscrição é mil conto, velho Tá louco Vambora Deixa eu tirar a escapinha Ó, o carro aqueceu bastante nas aceleradas que eu dei, hein Ha-ha Aí sim Ó, o mano que já acabou o rally aí Vamos posicionar o carro, rapaziada E vamos esperar, hein Bora Esse pneu tá cantando muito, mano O pneu tá muito gasto Qualquer coisinha ele tá cantando, velho Vamos que vamos Tomar cuidado aí Pra não dar bobeira bem no começo Tchau 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 Vamos lá. Tá andando bem, galera, esse carro, hein? Vamos lá. Vou tentar cortar um caminhozinho aqui. Inocente. Ui. Valeta. Deu nada, mano. Será que valeu a pena cortar esse caminho? Não tenho certeza, não. Eu fiz a curva até rápido, mas a valeta me atrapalhou um pouco. Vamos saber no final, mano, no tempo. Carrinho tá cavalo, mano. Cê tá louco. Essa mistura que eu coloquei aí nele, tá bom pro rali, porque o carro tá rápido pra caramba. Muito rápido, galera. 150 quase por hora. Tá louco. Vamos lá. Não foi tão bonito quanto eu queria. Nossa, mano. Mas pelo menos cês viram? Não morreu o carro. Porque a embreagem tá funcionando direitinho. Se fosse... O volante como tava antes, certeza que o carro ia morrer aqui, velho. Última etapa, mano. Eu não sei qual o tempo eu vou fazer. Deixa aí nos comentários aí, mano. Qual o tempo vocês acham que vai sair? Da primeira etapa. Eita, porra. Virei muito. Quase que o carro capota, hein. Nessa virada a mais que eu dei. Uh, o trem tá passando agora. Menos mal. Já tava com medo, mano. Deixa o trem me pegar de novo. Caraca, tô saindo aqui da pista toda. Tô meio desesperado, mano. Por causa do que aconteceu naquela curva lá. E tô falando demais também. Aí a concentração vai pro Beleleu. Tô meio desesperado, mano. 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 Medio Eita Acabamos Galera, primeira etapa já foi Eu fico feliz Galera, quer ver o feliz Eu completar a primeira etapa Do rally, parça Carrinho tá bom, mano Tô falando pra vocês Que isso Melhor satisuma, carburador Duplo aí, que tá tendo É o meu, mano, papo, não é querendo me gabar Não Mas só dá alegria Quando o carro tá assim, morrendo Caraca, fiz freio bem no final Tá vendo, galera? O carro não tá Morrendo, nem quando eu dou essa escapada Feia, por quê? Porque a embreagem Tá funcionando, velho Aí Se eu tivesse com Pneu de rally Galera, ia ficar Muito bom, mano Ia ficar muito bom o carro Só que quem acompanha O último vídeo aí, viu, né, mano Pneu de rally Tava furado Por culpa do Do nosso amigo Amigo não, né Tá mais pra inimigo Mecânico, cara Toma Nossa Fiz um tempo ruim, galera 5 e 44 Não tomei penalidade Ih, galera Ih Achei que eu tinha ido bem, hein, mano Essa é a Tsuma Colorido Não deu pra nós, hein É, galera Tá vendo, tá vendo? Acho que dessa vez Não vai vir troféuzinho, não, hein Agora eu fiquei curioso, mano Pra fazer a segunda etapa Você tá doido? Caraca, galera Na moral Tempinho zoado, mano Que isso Eu achei que eu tava arregaçando Nem tava Deixei morrer Tem que acelerar o carro pra sair, né Ô, meu Deus Aê Caraca, mano Não acredito, galera Bem Que o inscrito falou aí, mano É nesse rali Que os garotos Não Que os homens Se diferenciam dos garotos, cara Pelo jeito Eu vou continuar Sendo um garotinho, parça A etapa juniors Eu arregacei Agora essa etapa Mano do céu Vamos lá, hein Pelo menos O Setsuma Aguentou O rali Tranquilo Não Não deu quebra Tá suave Ó o doidão Aí Mas o carro Tá bom A culpa Do tempo Ter sido ruim Foi do piloto, mano E não do carro Olha Já tá, ó 160 por hora E nem deu tempo De eu esticar, tá ligado? Vamos largar o carro aqui, galera Na área certa Do ralina, mano Senão vocês estão ligados Que dá ruim Caraca, mano Aí, consegui Vou deixar o carro aqui, galera É, mano Não foi dessa vez, mano Primeira etapa do rali Foi zoada Agora eu vou voltar pra casa Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que tá o carro aí Algumas Coisas do carro, né, mano Se o óleo desceu Se amassou também Vamos dar uma olhadinha aqui Tá normal Tá bom, mano Aquela revisão que eu fiz Ficou top Caraca Eu só perdi o Leapzinho aqui da frente, hein Perdi no meio do caminho, velho Vou deixar o carro de rali aí Ninguém mexe, né, galera? E aí, parceirão Salve, velho Cuida do meu carro aí Viu, doidão? Ué, tô tentando Segurar o carro Pra ele fazer aquele Movimentinho com a mão E não tá mandando É, agora foi Meu teclado tá como, galera? Oi, Vitória Vamos pegar aí A motinha, galera E vambora Vou pegar também Meus panfletos aqui Que eu vou terminar de entregar Aí amanhã Eu já ganho esse dinheiro Amanhã não, né Na segunda só Vamos lá Vou sem capa mesmo Vou confiar Que não vai dar B.O Será que eu consigo Prender aqui na motinha? Ó Deve tá preso aí, né? Vambora No Bagulho voou Deixa eu ver Se eu consigo pegar Essa bagaça Nem consigo, velho Ah, não Colocar aqui na mochila Mesmo, então Vamos lá, galera Vamos beber uma água Pra gente não morrer E bota Bora entregar Os panfletinhos Vamos rumo Da fazenda De morango Aí, galera Que é pra lá Que eu vou entregar Aqui na cidade Eu já entreguei No último episódio Tá tranquilo E o rali Tá acontecendo ainda, hein Tá louco Ó, tá tendo rali ainda, hein Mano Ó o doidão ali, ó Até sair da frente Caraca, mano Vamos que vamos Ó o conflito, fi Toma Bem, galera Aqui na fazenda De morango Tá entregue Vamos rumo Da casa Da nossa avó Agora Ai Que susto Vou morrer Putz Galera Zuei Deu ruim aqui Fiquei cego Dá pra ir, hein Galera Isso que dá Andar sem capa, mano Eu acho que é aqui Pra reta, mano Só que eu vou bem Devagarzinho Só bora Será que fica Ah, mas aí Agora eu não tô mais vendo A pista Ferrou Ferrou, rapaziada Como é que eu vou Pra casa Cegão Pista ali Eu acho que é, hein Não faço ideia De onde eu tô Sofro Corro Ó, guidão Beleza Aqui na frente Aqui na frente Não tem nada Mano Acho que ali é uma pista Vamos Eu creio que aqui Seja a rua Agora lascou Eu caí da moto Nossa Tá, mano Tô lascado Não sei onde é que eu tô Rapaziada Esperar o primo Voltar, hein Mano Acho que eu achei a rua É, pessoal Eu vou esperar A cegueira Passar Acho que a melhor Maneira de fazer isso É eu ficando Parado, mano Eu ficando parado Pra não ficar com Muita sede Será que a cegueira Volta, velho Nossa, mano Me lasquei Agora, hein Eu nem vou achar Mais a motinha Eu andei, mano Eu não devia ter andado Eu vou esperar Um pouco agora GG Achei a pista Aqui, galera Tá melhorando Um pouco Já a visão Só que a motinha Foi de ralo Agora dava Pra tirar uma onda Se eu tivesse a motinha Hein, velho Só que eu não sei Onde é que ela tá Vou ver se eu acho Aqui Aê, já tô Praticamente curado Meu amigo A motinha ali Meu Deus Eu não queria ter Achado isso daqui Velho, cego Eu não queria ter Achado, mano Na moral Caraca, mano Olha Não, na moralzinha Mesmo A visão, mano Voltou ao normal E agora eu tô com medo De voltar pra casa Vou voltar pra casa Como? A dez por hora, velho Não vou correr Muito, não Será que tem combustível Aqui, a motinha? Nossa, mano E eu achando Que eu ia conseguir Voltar pra casa Cego Onde eu parei Um caminho Totalmente Estranho Na moralzinha Mesmo Vamos ver Se vai dar certo Aí, rapaziada Sentei tortaço Aqui Vamos lá Vamos de casa Antes que a gente morra Vou andar bem devagar Bem tranquilão Será que nessa confusão Eu perdi meus pampletos? Perdi, velho Deve tá lá no No doido da fazenda Mas deixa quieto Vou direto pra casa É até melhor E até mais rápido Nossa, eu morri Tô bem, tô bem Só faltava eu morrer Aê, rapaziada Tamo chegando em casa Delicinha Deixa eu já ver Se tem algum Alguma Algum telegrama Aqui pra mim, mano Ó, tem coisa Nossa, que caro Duzentos e pouco De energia elétrica Tá louco Tô gastando muito, hein Vamos largar a motinha Aí, mano Daquela maneirinha Beleza É isso, rapaziada Agora vamos acordar Do nosso personagem, né As rodas estouradas Aqui Depois na segunda Eu vou levar pro mecânico Se fosse essas rodas Eu ia muito mais confiante Aí no rali, velho Hum, que tragédia Sério, louco Tomar uma xicrinha de café Que a gente merece Ih, acho que acabou o café, hein Acabou Preparar um cafezinho também Junto com a janta Tomar café com janta, filho Alguém Pensa um negócio diferenciado Nossa Cês viram essa mosca, mano? Passar aqui, ó Zum Tem que tomar um banho também, pô Fogão ligado Vamos ligar aqui também Pra preparar nossa janta Beleza Enquanto tá fazendo tudo aí Bora tomar um banho, né Rapaziada É, pessoal E é com esse banho Que eu vou encerrando o vídeo De mais Summer Car De hoje Por aqui, mano Eu espero que vocês Tenham realmente gostado Se gostaram Deixa o likezão maroto Que ajuda demais, mano E se você for novo E curtir esse vídeo Se inscreva aí no canal Para mais vídeos De mais Summer Car É isso, galera E até a próxima, pessoal Tamo junto E até a próxima, pessoal Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri